Música Lembre disso, sozinho não abre cabeça de ninguém, sozinho vai fechando a cabeça da gente, vai fechando, 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 até chegar no absurdo que a gente vê acontecer. Os homens são convidados a participar do que eles chamam de uma mega audiência na justiça, nessa mega audiência a gente apresenta a proposta para os homens, são grupos de quase 100 homens, e aí os homens que se mostram interessados se inscrevem e eles vêm para cá. Eu não achei que fosse acrescentar muito, eu achei que era uma coisa, que era só uma obrigação que eu ia ser obrigado a fazer, uma obrigação que não ia me trazer vantagem nenhuma. Nenhum deles chegou aqui interessados ou estimulados em participar do grupo, em geral eles chegam indignados, revoltados e se sentindo injustiçados por estarem participando do grupo. A mídia, ela defende a mulher, a justiça defende a mulher, eu tive audiência, o meu advogado falou, infelizmente, infelizmente, a lei Maria da Penha, o juiz é imparcial, mas ele defende a mulher, não tem jeito. Que a criação desses grupos vinculados à lei Maria da Penha e vinculados à violência contra a mulher, a finalidade primeira dele não é criar bons maridos ou bons homens para as mulheres. A primeira finalidade, na nossa perspectiva, é de criar homens que reconheçam que esse modelo de masculinidade dominante, patriarcal, machista, ele é um projeto de socialização que estende ao fracasso. No meu caso, eu fui preso, entendeu? Eu falo, meu, eu sou mal, sabe, sou bandido, que luxo, que merda, é muito pesado, isso é muito punk, entendeu? E quando a gente vem aqui, a gente vê várias pessoas, entendeu, diferentes, sabe, de todos os níveis e tal, sabe, você vê que a gente do bem, a gente trabalha, né, bandido, né, maloqueiro, nem nada, mas como é tão cego, acontece. Todos eles tiveram algum motivo de estarem aqui, mas eles não se reconhecem naquele agressor monstruoso que é construído em geral pela mídia. Então eles se descolam muito dessa realidade de que aquilo que eles fizeram é uma violência. Eles acham que violência é aquele caso dos extremos, onde morreu lá do caso Bruno. Porque, queira ou não queira, pelo menos pra mim, é uma coisa que traz uma certa vergonha. De repente você está envolvido em uma situação que você é uma pessoa instruída e tudo mais, não está preparado, você não acha que isso ia acontecer com você jamais. E de repente, pô, a gente, é outra coisa que a gente fala bastante lá, uma coisa de alguns segundos, alguns instantes, você muda a sua vida. Eu acho que pra mim foi isso. O que a gente quer chegar com os 16 encontros é que eles, ao final desse período, eles saiam daqui com, no mínimo, um estranhamento sobre aquilo que era o seu comportamento machista. Agora eu tenho uma obrigação muito maior de mostrar pra eles que as vezes mudaram. Pra minha filha não aceitar jamais uma relação de abuso, ela tem que lutar sempre pela igualdade. Felizmente, ela tá muito no caminho certo, dá pra perceber isso. E o meu filho, pra que ele nunca chegue a uma situação de entender que ele é melhor numa relação. É verdade. Eu tenho um problema.